Hoje vai ser o dia que eu vou arriscar tudo e fazer a coisa mais perigosa de todas. Todo mundo sabe que eu sou o morador de Xinganchiná e eu vivo dentro das muralhas. Porém, o dia inusitado, as muralhas sofreu um ataque de um titã gigante. E desse jeito as muralhas foram destruídas. A gente também tentou fazer a vingança, mas foi sem sucesso. Mas hoje é o dia que eu vou arriscar tudo. Então seja todos bem-vindos à final de Attack on Titan Guerra. Bom, rapaziada, hoje finalmente é o dia. Por isso que eu já me equipei com a armadura de diamante e meu equipamento 3D de ferro. Porque hoje vai ser o dia que eu vou tentar atacar as muralhas do time rival. Eu não sei se vocês sabem disso, mas recentemente eu consegui o poder do titã fundador. Eu tive que pegar o DNA de todos os titãs e derrotar em Mir. E hoje eu vou usar o poder do titã fundador pra atacar. Bom, mas infelizmente meus amigos não estão presentes. Até porque os dois infelizmente estão doentes. Então ficou eu contra três do outro time. Mas eu tenho uma estratégia. Aqui no meu inventário eu tenho o DNA de todos os titãs. E aqui nessa shulker também. Tem tudo aqui pra você conseguir todos os titãs. E como o meu titã é o fundador, eu consigo pegar o poder de todos os titãs. Que nem todos os poderes dos titãs estão aqui na minha mão. Então eu tenho um plano muito bom. Posso te dizer que eu vou conseguir um novo aliado. Mas pra isso eu vou precisar ir até as outras muralhas. É com o Rhinos que eu preciso falar. Bom, pelo visto o Rhinos não tá aqui. O Rhinos saiu. Ele saiu das muralhas dele. Cara, onde esse moleque se meteu? Ele é a única pessoa que pode aceitar fazer parte aqui do meu time. Bom, rapaziada. Eu acho que eu achei ele. Eu acho que eu achei ele. É ele mesmo. É ele mesmo. Tá? Eu vou ter que chegar aqui meio que aparentando que eu tô em paz. Ai, Rhinos. Calma, calma, calma. Eu tô em paz. Eu tô em paz. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá em território que eu não posso ficar. Vem aqui. Como assim? O que você tá fazendo aqui, mano? Cara, eu tô em paz. Vem, vem rápido. Vem rápido. Só me segue. Vem rápido. Vem cá. A gente não se conversa. Você não faz muita pergunta. Aí, eu acho que aqui tá em um lugar seguro, tá? É, o que você tá fazendo aqui, mano? Não confio em você, não, velho. Não, bom, Rhinos. Eu não tô nem com espada, cara. Eu poderia estar com uma espada aqui, mas, ó. Eu não tô vindo aqui. Eu tô em paz, tá ligado? Bom, Rhinos. Eu quero falar algumas coisas pra você, beleza? É, tá bom. Fala rápido, mano. Porque eu tô precisando fazer aqui meu equipamento de manobra, velho. Cara, ó. Assim, você percebeu que quando vocês atacaram lá onde eu morava, as muralhas, você foi deixado pra trás, certo? Ah, certo. Agora, quando nós atacou vocês, você também foi deixado pra trás. Você percebeu isso? Ah, percebi. Eu fiquei lá na prisão. Sim. Então, você ainda não percebeu que você só tá sendo usado como isca? Ah, como assim? Como isca? É, porque nas duas você foi o primeiro a entrar e nas duas você foi deixado pra trás. Consequentemente, nas duas você foi derrotado, tô certo? Cara, verdade, mano. Pera aí. Então, calma aí, que tem o titã aqui, ó. Tem o titã aqui. Eita, eu vou até te salvar, ó. Aí, ó, de boa. Aí, valeu. Bom, então, você percebeu... Vem pra cá, 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 vem pra cá. Calma, que eles tão chegando perto. Vem, 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 vem. Eles não podem desconfiar. Ó, bom. Você percebeu que eles tão até atrás de você, né? É. Tá, agora você confia em mim, né? Você acha que você tá sendo usado como isca? É, pelo jeito sim, porque eu sempre... Eu sempre que morro, eles me deixam pra trás, véi. Então, bom, eu quero falar uma coisa pra você. Ó, vou falar aqui pra você. Hoje eu vou atacar lá. Tô falando isso, tô falando aqui pra você. Você vai atacar nós? É, só que eu tô tirando a oportunidade de se juntar ao time correto, entendeu? Ah, o time correto. Mas você não tem seus amigos? Pra que que você quer eu? Eles ficaram doentes, cara. Eles tão com dor de barriga, entendeu? É, bom, como eu havia falando, né? Tipo, vocês atacaram nós primeiro, tá ligado? Uhum. É, e bom, vocês que não querem a paz. Eu quero a paz. Então, eu vejo que se eu derrotar o Ebert e o Reverse, que na minha opinião são as pessoas ruins, você é uma pessoa boa, a gente alcança a paz, tá ligado? Porque é eles que são ruins. Ah, tô ligado, mano. Então, tipo, eu tô chamando você pra fazer parte do time bom, tá ligado? Do time que quer só a paz, que não quer atacar ninguém, só quer a paz, entendeu? Ah, então você quer usar eu pra... Não, não vou te usar, eu vou te dar poder. Vai me dar poder como? Cara, eu sou o fundador. Peraí, mas o fundador não é o Reverse? Quer ver a prova disso? Aqui, ó, tem o poder de todos os titãs na minha mão, viu? Nossa! Então, eu posso te dar qualquer titã que você quiser e até mesmo a versão dele evoluída, se for uma evoluída. Ou eu posso te dar até mais do que um titã, quantos titãs você quiser. Eu só não posso te dar o titã de ataque do Eren, até porque o fundador do Eren tá com o Reverse, você sabe, né? E só. E o meu fundador. O resto você pode ter todos os outros titãs que você quiser. Cara, me dá aí o... Então, o titã encuraçado. Pode ser. Então, ó, vamos lá pra minha vila. Eu te dou até o equipamento 3D, porque eu sempre ando com um a mais, tá ligado? Tá bom. Ó, vamos lá pra minha base. Aí, na minha base, eu te dou as seringas, tá ligado? Que você vai precisar. Se você quiser evoluir também, você evolui. E vou te dar alguns gás e itens pra você sobreviver e ficar bem forte na guerra, porque agora você vai lutar ao meu lado, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá? Bora. Ó, tá aí, ó. Agora você tem dois titãs. Tá pronto pra ir atacar, meu amigo? Agora eu tô pronto, mano. Tá, antes eu vou fazer só mais uma coisinha. Ó, usa isso daqui, tá ligado? E quando a gente... Não, não, eu acabei de ligar mais. E quando a gente chegar lá, eu te dou mais. Dá metade aí pra mim, por favor. Beleza, e quando a gente chegar lá, eu te dou mais, porque a gente vai precisar muito disso daqui pra dar certo o nosso plano. Beleza, então, bora lá? Bora. Então, Rinos. Ô, 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 calma aí, doido. Tá, tá ali na frente. Bom, qual é o seu titã? É, meu titã é o Colossal do Armin e o Encoraçado. Qual você quer usar primeiro? Cara, eu acho que eu vou usar o Colossal do Armin desde o início. Uh, aí você pode destruir tudo. É, aí eu já chego explodindo ali o portão. Beleza, então eu acho que eu vou escolher um titã Colossal do Bertold, pode ser? Pode ser, então nós dois de Colossal? Aham, calma aí. Só tira a armadura antes, né, e os equipamentos pra não quebrar e coloca depois que virar titã. Ah, porque senão vai sumir, né? É, então, aí eu já pego aqui e toma. Eu sempre faço isso, cara. Beleza, já separei aqui meus dois titãs e vamos lá. Quem quer pular primeiro quem? Eu ou você, pra chegar lá explodindo? Cara, eu acho que eu, porque eu tô mais, tipo, pro trabalho, né, mano? Ah, então vamos lá, vamos chegando aqui devagarzinho, tá? Só tô com cuidado pra não tomar dano de queda. Tá suave? Tô suave aqui, mano. Então demorou. Você chega na frente, explode e eu venho logo atrás, pode ser? Pode ser, eu vou lá, chegar aqui. Beleza, vai na frente, vai na frente. Cuidado que não cai na água aí, meu Deus do céu, cara. Pronto, já saí da água aqui, eu, Crazy. Vai, 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 vai lá, vai lá na frente, explode, vai lá na frente. Eita, eles já tão virando titãs, eles tão virando titãs. Isso, vou chegar, eu vou explodir também. Calma aí, vou explodir, explodir. Calma, já tirei aqui o fogo. Nossa, é o Colossal do Eren. É o Colossal do Eren? É. Nossa, meu Deus, eles devem ser muito fortes, cara. Vamos ver. Nossa, eu sou muito lento. Nossa, eles são muito fortes, eles são muito fortes, eles são muito fortes. Nossa, tem um cara muito pequenininho aqui, mano. Cadê? Ah, ele aqui. Nossa, o Colossal do Eren é muito forte, cara. Nossa. Cuidado, cuidado. Tem um Archman aqui muito forte. Ele é muito forte mesmo? Beleza. Só toma cuidado. O titã do Eren também é surreal de forte, cara. Eu não consigo acertar ele. O titã do Eren é muito forte. Calma aí, Rinas, calma aí, Rinas. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Segura um pouco. Vai. Beleza. Virei fundador. Virei fundador. Beleza. Virei. Virei fundador. Eu tô enfrentando aqui o Archman, mano. Beleza. Ele é bem rápido. Ele é muito rápido. Eu tô como fundador. Nossa, ele me dá muito dano. Eu tô como fundador. Eu vou entrar no coração do coração. Eu não tô tomando nada de dano. Ô, Rinas, eu tô tentando acertar aqui o Reverse, cara. Mas o titã dele é muito forte, mano. Eu tô vindo aqui pra cima do Archman, mano. Eu acho que ele tá fugindo, ele tá fugindo de mim. Ele fugiu, ele fugiu, ele tá fazendo alguma coisa. Nossa, meu titã desativou. Vou ativar meu encuraçado. Oxi. Meu Deus, deu ruim. Deu ruim. Ele ativou o fundador dele. O quê? Ele ativou o fundador? Ativou. Nossa, agora a gente tá ferrado, velho. Não, não tá não. Vou virar o meu. Virei o meu. Virei o meu. Ah, dois... Batalha de dois fundador, mano. Então, é. Só que o problema é, eu não sei qual é a hitbox dele. É difícil saber a hitbox desse cara. Beleza. Acertei o Everett. Acertou? Boa. Tá aqui. Hitbox dele tá aqui. Beleza. Eu acertei o Reverse uma vez. A hitbox dele tá aqui. Calma. Mano, tá difícil, cara. Acho que manter essa luta como titã fundador não vai ser bom. O bom é que eu tanko ele. Sabe qual vai ser o esquema? Qual? Eu esperar acabar o tempo do titã fundador dele. Acabou o tempo do titã fundador dele, ele vai andar mais que eu. Eu viro o outro titã e tento derrotar ele. Entendeu? Cara, eu tô aqui com o encuraçado. O Everett não consegue me acertar, porque eu sou duro. Nossa, boa, cara. Tenta derrotar ele. Se você derrotar ele, mano, junta nós dois aqui no Reverse. Ai, só que eu tô tomando dano. Beleza, mas eu também tô acertando. Ele também tá acertando. Não, ele é. Ele é bem forte. Meu Deus. Cara, eu acho que eu vou ter que fazer a boa mesmo. Eu acho que ele tá esperando o meu titã acabar. Tá mesmo? Cara, eu acho que eu tenho uma estratégia. Eu acho que eu tenho uma estratégia muito boa. Eita, ele se transformou. Eu acho que ele deve estar pensando a mesma coisa que eu, Rhinos. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, corre com o tempo. Se esconde, se esconde. Se esconde em algum lugar. Ai, cara. Tá, deu ruim, galera. Deu totalmente ruim. Porém, eu tenho uma estratégia. Calma aí. Beleza. Vou fazer isso daqui. Que boa. Tá, eu vou tentar derrotar porque esse titã aqui tem speed. Se eu derrotar pelo menos o Arkhamer, tá muito bom. Tá muito GG, tá? Eu tenho que derrotar o Arkhamer. Eu tenho que derrotar o Arkhamer. Nossa, o Arkhamer é muito forte. Eu tenho que derrotar o Arkhamer. Beleza. Ui. Tá, tem que ter a estratégia dos monstros. Ah!